A gente pegou a estrada para falar sobre os roadmovies. Um dessa época mais conhecido é o Mad Max. São os rios da Amazônia, as nossas estradas de água. Então essa viagem para ti marcou com certeza. Quer entender melhor essa história? Então não perde, nessa semana, no Curta Cultura. Música